Música Telespetadores, GMTv retém reconhecimento, Rússia Youtube, também consegue atingir 100 mil assinantes. A TOTENECLAND com a apreciação, Rússia Youtube, marca a presença e a Estúdio 1 GMTv, Diretor de Relação Externo, Controlo e Qualidade, GMTv, Françaide Sony. Kalan diak, Diretor. Kalan diak. E sejam bem-vindos a Estúdio. Obrigado. Diretor, vou explicar como a apreciação que o GMTv é o seu silver plate no YouTube. Pronto. Eu gostaria de dizer que o silver plate é a placa prata do GMTv. E aí, o que é o resultado do seu processo? O GMTv é o nosso canal, e a atingir o nosso asinantes de Rihung Atus Ida, e a semana, vai no Luba, e não acontece. Mas, a placa foi mais e tem um processo postal e tem uma condição timor para a barra, e permitiu a parcela, se tornou mais lá, e também em Alemanha, conseguiu a placa da sua carreira. A placa da Silver Plate é uma parte da sua reconhecimento do YouTube, do nosso canal, que atingiu a gente, a gente, a gente, a gente, comenta, com 100 mil. Para o GmN, tem um conhecimento e apreciação para o serviço, a equipa de GmN, e o resultado do serviço é muito, a equipa, e também no canal online de MNN, certamente reconhece o serviço Makass em direção do Haiti, mas vemos a direção do CERACELO, que é o serviço Makass, atingir o resultado da NEM. Reconhecimento e apreciação da NEMOS para contribuição do assinante CERACELO, acompanhar o conteúdo CERACELO, que é o canal CERACELO, produz e aplaudi o canal. Então, o serviço Makass, é o serviço, que é o serviço, que é o serviço, que é o serviço da equipe e contribuição do assinante CERACELO. Sim, diretor a gente apreciação da novelista CERACELO, que é o serviço, que é o serviço de um ao serviço, então deveria expor a ser o serviço Tomás com CERACELO? Sim, sim. Sim que não é a silver plate, não é uma prática estándar para o YouTube, então apresenta se conseguir esse assinante com o número 100 mil. Mas também, no processo é simples, é difícil, mas é simples. A gente tem que ter assinante e ter belas. Fácil. E o canal e ter belas. Mas a gente tem que ter assinante de ser a Nemos. Precisa ser visu macaz. Em termos de produzir conteúdo. Que interessante a gente tem que ter assinante de esse canal. A gente tem que ter um único canal de mídia que nem conta YouTube nem registro oficialmente e ilegalmente no YouTube. E também é que a gente consegue, primeiro, monetizar os produtos e conteúdos. Mas a gente tem que ter um processo simples. A gente tem que ter uma escrutinidade rigorosa para o YouTube. E a gente tem que ter uma boa ideia que é sensível a nós. E a gente tem que ter um assunto comum. Mas a gente tem que ter uma ideia de que a sociedade, a comunidade, o público tem que lutar com a vida. Mas o direito de propriedade e o copyright. A gente tem que ter uma apreciação do número de assinantes. A gente tem que ter uma boa ideia. Mas a gente tem que ter uma ligação com o conteúdo que a gente produz. A gente tem que ter uma facilidade. Quando a gente tem que ter um conteúdo que a gente produz, a gente tem que ter uma necessidade e interesses. a gente tem que ter uma successive de informação. E, desde que não fiz, a gente tem que ter uma conta com o pessoal. A gente tem que ter uma ideia de dar um conteúdo online. A gente tem que ter um conteúdo que está utilizando a gente, a gente não está utilizando uns povos. E a gente tem que ter um direito de propriedade. A gente tem que ter uma questão com a matéria à vontade de fazer um negócio de violação. Direito de propriedade. E ainda não é parte do regulamento do YouTube? Não, ainda não é padrão. É rigoroso. E a GMN é experiências assim, e o conteúdo, a maioria produz assim. Agora, o conteúdo valor que está, por exemplo, da Sousa, conteúdo de notícias internacionais, por exemplo. A GMN é a única mídia do Timor-Leste que, legalmente, há um contrato legal com as agências internacionais, as Reuters e a Luz, que utiliza conteúdos que a agência produz. Também não é o download, não é o voto gratuito, e o conteúdo que está. Por exemplo, é o soundtrack que usamos para o programa. O soundtrack é o voto gratuito que, ou é a Sousa, ou é a produzir assim. Também, nós temos que mobilizar recursos para produzir materiais. e, por exemplo, assegurá-lo para o YouTube. Nós temos que ver a viola, lei e sira, como é direito à propriedade. E nós temos que garantir, nós temos direito à propriedade, mas nós temos que garantir a autenticidade do conteúdo italian. Também não é o serviço da direção rototo, a direção de Haiti, a GMN tem que ter atenção de dia para a idade. E, depois, nós temos que ter atenção de que tem que ter cuidado com a lei internacional, com a lei nacional. Nós temos que ter aplicado a utilização de imagens para a minoridade, por exemplo, vítima, vítima de violência sexual, por exemplo. E a regra é que nós temos que ter atenção de lei, nós temos que ter atenção de lei internacional, e nós temos que cumprir. E, por exemplo, o serviço cuidadoso, a gente tem que ter atenção de lei na segunda semana. E a gente tem que ter atenção de lei, a gente consegue monetizar, e, em linguagem simples, a gente tem que pagar para o conteúdo que a gente produz. Diretoria Contexto Média, o Média aqui é Timor-Leste, mas como reconhecimento do YouTube? O YouTube é o Média GmN, que é o Média Primeiro, que é reconhecimento do YouTube. E o Média GmN é o Média Primeiro. O Média GmN é o Média GmN. O Média GmN é o Média, que é reconhecimento do Média. Pelo menos ainda não temos agora. Então significa pela primeira vez o GMN? Sim. Diretor, como apresenta o que o GMN dizia que o GMN precisa precisar? Pronto. Eu tenho uma pergunta sobre o que eu vou citar um cartão de Youtube. Eu vou citar um chefe, em inglês, o Head de Youtube, Sr. Neil Mohan. Ok. Agora eu vou citar um que o GMN dizia. Eu sei que você tem muitas histórias para compartilhar com a comunidade, e vocês não podem esperar para que o pessoal seja amaze a vocês mais coletivo de seu comprimento, e sua criatividade. Então, continuando criando, continuando construindo. Estou aqui no clima. A minha também, eu vou dizer assim, a história do trabalho da comunidade e da comunidade. Mas nós temos que dizer que a comunidade da comunidade e a comunidade da comunidade A gente tem que fazer um compromisso e a criatividade. Então, a gente tem que fazer um compromisso e a criatividade. Então, a gente tem que fazer um serviço, a gente tem que fazer um silver plate. O início é que a gente aproveita a oportunidade e a gente celebra o sucesso e agradece o assinante que é leal para o canal e acompanha a FATING e a gente apresenta a gente e a gente apresenta a gente apresenta a gente que acompanha conteúdos de Timor, que é o streaming de Timor, que é a nação da Inglaterra, Irlanda, Coreia do Sul, Austrália, Indonésia, certamente. A gente acompanha o gênero, o sexo, a gente acompanha o programa de Sira Neve e o Jornal Nacional, que é o programa topo da gente que quase atrai a MAPARAC, o Jare. Então, a gente consegue retandar o demográfico de Sira Neve e o Jornal Nacional, em que a gente se compromete a gente e a gente paga a gente e a gente ainda para fornecer a FATING informação para o público e acompanhar a audiência com informações para que você seja importante para que você seja bem informado. Dias, diretor, eu gostaria de dizer que você tem uma mensagem para que você tenha subscreva-se durante a companhia Jemen TV Livestreaming? Pronto, eu agradeço, agradeço. Primeiro, foi um tempo que eu sou assinante no canal Jemen. Segundo, a lealdade do assinante Jemen, ela estava fazendo o canal Jemen. Eu queria falar sobre isso no YouTube. Your fans may have found you while searching YouTube. Learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed, and their numbers increased because of you and the community you've built. Então, eu agradeço. Nós estamos fazendo um vídeo, so ele não precisamos de um vídeo para você. Então, nós estamos fazendo um vídeo para você, eu tol derecer o nosso canal. E nós aprendemos com meus amigos. é que o número aumenta o número de pessoas que estão em Itabot e a comunidade que estão em Itabot. Eu quero agradecer e agradecer a todos vocês. Diretor, obrigado por ter presença no estúdio GEMEN e sucesso na FATIM para GEMEN TV. Obrigado.